São Paulo, centro financeiro. Uma cidade global, com economia digna de uma nação em desenvolvimento. Mais de 60% dos grupos internacionais instalados no país possuem sede aqui. E, 8 em cada 10 corretoras de valores possuem sede em São Paulo. Em São Paulo está a segunda maior frota de helicópteros do mundo. Vista do alto, a imponente cidade impressiona por sua força. Um sistema de transportes une ferrovias e aeroportos a uma malha terrestre que movimenta a cidade e o Brasil. A rodovia Presidente Dutra, que liga a capital paulista diretamente ao Rio de Janeiro, a Ayrton Senna. As rodovias Anhanguera, Bandeirantes. Castelo Branco e Raposo Tavares, que rasgam o interior do estado. A Regis Bittencourt, que transporta as riquezas do sul e do sudeste. A Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais e o Rodoanel. Que liga essas rodovias ao sistema Anchieta a imigrantes. Principal corredor de exportação da América Latina, unindo o Brasil à Baixada Santista. Santos é um município portuário sede da região metropolitana da Baixada Santista. Com a maior participação econômica da citada região, abriga o maior porto da América Latina. O principal responsável pela dinâmica econômica da cidade ao lado do turismo, da pesca e do comércio. Situado como a quinta não capital mais importante para a economia brasileira. Santos possui uma economia crescente. Durante um bom tempo, sua economia centrou-se na comercialização do café. Que também era a principal fonte de riqueza do país. Abrigando, no centro, a Bolsa Oficial do Café. Importante centro de negócios do mercado cafeiro inaugurado em 1922. E que resultou no atual Museu do Café. Espaço que promove exposições sobre a trajetória do produto pelo Brasil. E que é decorado com obras do artista Benedito Calisto. Inaugurado em 2 de fevereiro de 1892. O complexo portuário de Santos responde por mais de um quarto da movimentação da balança comercial brasileira. Sua área de influência econômica, concentra mais de 50% do produto interno bruto do país. E abrange, principalmente, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aproximadamente 90% da base industrial paulista, está localizada a menos de 200 quilômetros do Porto Santista. Maior cidade do litoral paulista. O principal cartão postal do município são os 7 quilômetros de praia. O livro dos recordes situa os jardins da Orla de Santos, como formadores do maior jardim frontal de praia em extensão do mundo. Santos é uma das cidades mais antigas do país. E de grande valor histórico, por acompanhar o crescimento e a evolução do Brasil, em seus primeiros anos de colônia, até os dias atuais. Surgindo como um município de valor cosmopolita, portuário, ecológico e cultural. Cubatão é o único município da Baixada Santista que não é litorâneo. Com um grande parque industrial, Cubatão enfrentou no passado a ameaça constante da poluição. Na década de 80 foi considerada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo. Contudo, com a união de indústrias, comunidade e governo, a cidade conseguiu controlar 98% do nível de poluentes no ar. Atualmente, Cubatão é considerado símbolo mundial de recuperação ambiental pelas Nações Unidas. Apresentando-se como exemplo, de que é possível conciliar um perfil industrial com o turismo. A cidade é abraçada por um cinturão verde, que se espalha por escarpas de 700 metros de altitude. Abrigo de milhares de espécies de árvores e até de animais em risco de extinção. Como a jaguatirica e o guará vermelho. Pontilhada de parques ecológicos e manguezais preservados. Cortados por rios com praias em suas margens. Guarujá situa-se na ilha de Santo Amaro. Terceira maior ilha do litoral paulista e é conhecida como a Pérola do Atlântico. Devido a suas belas praias e belezas naturais. Sua estrutura hoteleira é considerada a mais nobre do litoral paulista. Com o maior número de leitos da região. Distribuídos em dois resorts e 67 hotéis. Além de pousadas e flats. A cidade é conhecida por receber grandes eventos ligados ao turismo de negócios. Muito procurada pelos turistas na alta temporada. A cidade conta com praias urbanizadas e algumas selvagens. Acessíveis apenas por trilhas. Além do litoral Guarujá oferece construções históricas e trilhas de ecoturismo. Praia Grande é o destino turístico mais procurado no litoral paulista. A cidade está em constante desenvolvimento. Suas belezas naturais, opções de lazer e infraestrutura multiplicam a cada ano o número de turistas. E pessoas interessadas em fixar residência. E os 22 quilômetros de belas praias, orla urbanizada com coqueiros, quiosques e ciclovias. Exemplificam com exatidão o cardápio de qualidade com ótimas opções que o município disponibiliza para diversão. Na alta temporada a população flutuante de praia grande aumenta em até 4 vezes. Ultrapassando, em determinados momentos. Como Natal, Ano Novo e Carnaval. A marca de mais de um milhão de pessoas. A cidade possui uma lista imensa de alternativas para divertir munícipes e turistas. Destaque para a fortaleza de Itaipu, o portinho, as praças da paz, do barco e das bandeiras. Palácio das Artes, feiras de artesanatos, estátuas de Iemanja e Netuno, Capela Nossa Senhora da Guia, entre outras. O município vem atravessando um processo de desenvolvimento em todas as áreas ao longo dos últimos anos. Por conta desse momento positivo, praia grande se transformou em sinônimo de qualidade de vida, tranquilidade e infraestrutura. São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses na América, em 1532. Rica em história, cultura e lazer, a cidade fica situada na metade ocidental da ilha de São Vicente, que compartilha com Santos. Baseia a sua economia no comércio e turismo. A cidade possui 6 quilômetros de praias, sendo que do Itararé e a do Gonzaguinha são as que oferecem melhor infraestrutura, com quiosques, áreas de lazer e de eventos. Para os amantes de aventura em meio a belas paisagens uma vista privilegiada pode ser contemplada do alto do Morro do Voturuá, também conhecido como Morro da Asa Delta. Muito frequentado pelos praticantes de vôo livre. Um dos acessos até o local pode ser feito de teleférico, instalado na praia do Itararé. Da plataforma de pesca é possível observar a vista da Baía de São Vicente. O deck fica bem ao lado da ponte Pêncio, cartão postal da cidade. Cruzando a ponte Pêncio, está o Porto das Naus, símbolo do primeiro tapiche alfandegário do Brasil. O primeiro ponto de comércio dos navios que chegavam à região. E foi São Vicente a cidade escolhida, através de pesquisa, para abrigar nosso projeto de fundo artificial multiuso. O fundo artificial multiuso será construído em São Vicente, na praia do Bonzaguinha, cuja localização podemos ver através desta animação. Aqui, vemos o estado de São Paulo. A Baixada Santista A Baixada Santista A ilha de São Vicente E, finalmente, a praia do Bonzaguinha, com uma representação artística do fundo artificial multiuso no local planejado para sua implantação. E, finalmente, a praia do Bonzaguinha, com uma representação artística do Rio Grande 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui, vemos como uma única onda age ao passar pelo fundo artificial multiuso. Note que a energia é parcialmente dissipada. Nesta simulação, vemos o comportamento das ondas da forma como elas agem no oceano. Percebemos que, ao passar pelo fundo artificial multiuso, ocorre um aumento em seu tamanho, e em seguida, as ondas, outrora agitadas, chegam calmas à praia. Essa uniformidade das ondas acaba por reduzir a força com que ocorre o encontro delas com areia, evitando a erosão. Bom, primeiramente, a implantação de recifes na costa litorânea pode ser de grande ajuda, né? No caso da erosão do solo, porque os recifes criam uma barreira, diminuindo o impacto das ondas na zona costeira, né? Consequentemente, a faixa de areia das praias é preservada, né? Por mais tempo. Apesar de a gente saber que o nível do mar vai subindo a cada ano devido a vários fatores, né? Derretimento de calota polar e tudo mais. Mas, assim, ajuda bastante nesse caso de ter um impacto, a onda ter um impacto muito forte e causar a erosão do solo. Outro benefício conhecido dos recifes é que eles são facilmente colonizados, né? Vários organismos locais começam a se abrigar lá e eles servem de fonte de reprodução, alimentação, né? Proteção. E essas espécies começam a aumentar. Isso pode aumentar a taxa de sobrevivência de várias espécies de peixe. A natalidade começa a aumentar, né? A taxa de natalidade. Claro que isso também pode ser um malefício se não for feito um estudo da fauna local, né? Pra não ter um aumento muito grande de determinada população e as espécies começarem a competir por alimento e espaço, né? No habitat. Aí fica perigoso, né? Ter um risco de alguma comunidade acabar desaparecendo, né? Diminuir o número de espécies. Esse aumento de determinadas comunidades de peixe, por exemplo, pode ser economicamente bom, né? Pra população que depende da pesca, né? Economicamente vai ser... Quanto maior o número de peixes, né? O pessoal que precisa da pesca pra sobreviver vai ter mais o que pescar, né? Só que tudo isso tem que ser feito um estudo, né? Com autorização dos órgãos responsáveis. Aí pode ser feita uma implantação desses recifes artificiais. Qualquer estrutura que não veio do mar, que é colocada no mar, pode causar alterações, né? Processos químicos, físicos, biológicos no ambiente marinho, né? Seja pelo tipo de material que foi usado ou por essas consequências populacionais, né? De aumento ou diminuição de algum tipo de população específica. É isso. Nossos agradecimentos à professora Marília Silvina Ferreira pela entrevista, e ao nosso orientador, Wesley Martins, por seu apoio durante toda a elaboração deste projeto. Transcrição e Legendas Pedro Negri